Você que é uma pessoa de fé e que em algum grau está compreendendo a gravidade do momento que estamos atravessando, eu lhe convido para se juntar a nós numa corrente de oração, uma vigília que começa ao meio-dia do domingo e vai até ao meio-dia da segunda-feira. Durante essas 24 horas, eu sugiro que você se desligue dos noticiários, que você se desconecte do correio da má notícia e eleve o seu pensamento. Conecte-se com os amigos que estão querendo vibrar no bom, no bem. Sugiro que você cante o mantra que significa que a verdade, que o amor, o sagrado em nós acorde. Acorde em todos, em todos os lugares. Não é possível mais voltar para trás. Temos que completar essa travessia. Que venha mais verdade, que venha mais clareza, que venha mais amor, para que possamos completar essa travessia. Se por acaso você tem algum preconceito em relação ao mantra, se junte, praticando os mantras, as orações, os cânticos da sua tradição. O importante é que você esteja junto por uma hora, duas horas. Faça um uso positivo das redes sociais, se juntando com o seu grupo. Espalhe essa notícia, envolva mais pessoas nessa corrente de oração, para que possamos elevar os nossos pensamentos. A última vigília que fizemos foi muito bem sucedida. Recebi muitos bons feedbacks. Isso tem ajudado muita gente. Faça isso por você. Faça isso pelo seu irmão. Vamos criar esse campo de vibração elevada, para que possamos transcender o medo. Transcender essa negatividade e poder vibrar na luz. Perceba, meu amor. Até um próximo encontro. Eu vou estar junto. Eu vou estar centralizado. Namastê.